Eu voltei aqui da Monte Cristo com aqueles preços arrasadores pra você aproveitar a promoção até o próximo sábado. Qualidade, variedade enorme de produtos, tudo que você quiser. Lençol grande, com elástico, sem elástico, do jeito que você quiser, toalha gigante, toalha um pouco menor, top de linha das marcas, tá? Tudo você encontra com preços excelentes, imbatíveis. Eu vou te mostrar aqui mais ofertas na Monte Cristo. Por exemplo, essa coxa de solteiro em matelassé da Leper. R$ 389 mil cruzeiros em várias estampas, tá? Todas essas estampas, várias cores, você pode encontrar aqui com esse preço excelente. Roupão, tem esse da Bud Maia, super quentinho, bem gostoso pra você sair do banho assim, super refrescante. Roupão tamanho único, R$ 489 mil cruzeiros, tem outras cores além dessas que estão aqui, tá? Jogo de cama de casal da Teca, essa é a linha nobre da Teca. Olha cada estampa, gente, lindas, né? Preço excelente também porque é top de linha da Teca. Roupão tamanho único, Roupão tamanho único, 780 mil cruzeiros, é gigante esse jogo de casal, tá? Preço bárbaro, mesmo pra você aproveitar. Travesseiro, se você quiser, tem esse fofinho, é o travesseiro prêmio, 50 por 70 a medida, tá? Roupão tamanho único, 77 mil cruzeiros, é bem fofinho, é bem gostoso, o preço tá excelente. Tudo que você comprar aqui, você vai ficar satisfeito, porque eles trabalham com as melhores marcas em cama, mesa e banho. Agora é o seguinte, surpresa, estão fazendo tão bem. Além de tudo isso, desses preços super baixos, eles estão dividindo o pagamento à vista em duas vezes, uma agora e outra pra 30 dias, moleza demais, né? Pra você comprar até o próximo sábado. Amanhã eles estão abertos aqui, das 9h até as 6h da tarde, na Tabor 707 no Ipiranga e na Clodomira Amazonas no Itaim, 358, as duas com estacionamento. Telefone 2725626, é só quarta-feira que não abre, tá? Vem aproveitar, gente, o preço tá demais. Monte Cristo! Monte Cristo!